Em cada lar, as inúmeras memórias brotam ao longo do tempo, e a gratidão a quem lhes confiou a vida e os cuidados perpetuam em cada canto deste, tendo um pedacinho nosso. Inúmeras mesas postas ao longo de anos e a certeza eternizada de que esse amor será levado por toda uma vida, pois tudo que se constrói em décadas de amor aos filhos, perpetuado aos netos, pode ser tombado por partilhas inconscientes da materialidade, derrubando tijolos e mais tijolos para fracionar ávidos desejos carnais, mas a memória é poderosamente um retrato do que sempre foi e será, pois um lar, visto de forma fria, pode sim ser apenas materialidade no presente para alguns, mas em um passado, abrigou e acalentou soluços, medos, sonhos, pois quem ama e demonstra o amor em vida ou em morte, um lar pode ser, e é, a parte orgânica dos que se comprometem com a devolução do sentir. Obrigado. 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 Obrigado.